Agora foi. Agora foi pela música. Aí, ele aí. Olha o homem aí. O que tá congelado ali? Será que é o Fenrir? Olha o Atreus aí. Ah não, é só... Olha o Fenrir, esse é o Fenrir. Mas isso aí parece um controle especial do World of War. É isso o anúncio? Não, para, para, para. Não é possível. Não é nem gameplay. Não é nada. É um controle. Não é nem o console todo, é só um controle. Acabou? Ah não, calma. Pera aí. Tá bom, calma. Todo mundo tem segredo. Os poderes aí do Atreus aí desenvolvendo os poderes. Às vezes é o único jeito de proteger aqueles que amamos. A voz dele, mas... Às vezes é o único jeito de proteger aqueles que amamos. Ah, legal. Pelo menos teve um negócio do World of War, vai. Valeu o título, velho. Olha lá, salvou o tiro. Olha o tiro aí. Matador de deuses. Ele falou para o Kratos. O que você quer dizer? O que é o Odin? Olha o Odin. Malupo. Rapaz, o Odin. Bate na porta do Kratos. O Odin, mano. É o Odin, cara. O que é isso que você não vai me falar? Eu não posso falar. Mas eu só preciso que você confie em mim. Ele ou não... Nós seguimos o seu todo. Mas você não acredita em nenhum disso. E ainda, eu segui. É rouca, né? É a Freia. Ó, o cordãozinho aí tem alguma coisa, hein? É, esse negócio é o que quebrou a munição da Freia lá. Eu não preciso de você pra me proteger, cara. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Onde é esse? É as gás, será? Não. Não é viagem no tempo. Calma. Isso aí não é viagem. Nossa, as Valkyrias descendo a porrada. Olha o mundo que é isso, mano. Ele deu um parry naquele negócio. Nossa senhora. Que isso, cara. Ó, os elfos negros, né? É. Obscuros. Nossa. Mano, você viu ele dando golpe de costas? Olha esse bicho aí. Cotovelado. Esse bicho é muito foda. Eu quero o God of War. O Hulk. Se lasque tudo, meu irmão. Nossa. Jogando a pedra. Olha. Que porra é essa? Ele é mental, louco. É. Um bicho de lava, ó. Você não se importa com nada. Nada além de você. É o que é nas costas aí? É algum personagem que a gente não conhece. É, é. Ó, Atreus aí. Aí, beleza. A gente já visto isso mais ou menos. Baixo d'água. Carai, vai ser muito épico isso aí. Pelo amor de Deus. Olha o Ferri. Que maluco. É parceiro. É o que a gente falou. É o Ferri. É porque é o Ragnarok, né? Aliado. Vai. Pô, não. Pera aí. Que isso? Que isso, cara? É, eu viajando o tempo aí. Aaaah, cara. É isso. É isso. 100%. A sereia. É, eu viajando o time. É, eu viajando o tempo. 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 Eles sabem compensar, né, o bagulho, né? É! Nossa senhora!